Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, passei pelas ruas, meu nome é Rodrigo, convido vocês a vir de carona aqui com a gente, conhecer as ruas e os bairros do Rio de Janeiro. Galera, eu já vou começar esse vídeo aqui falando um assunto interessante. Vocês conhecem alguma cidade do Brasil que tenha mais túneis do que o Rio de Janeiro? Eu não conheço, às vezes você morando na cidade pode me dizer melhor, deixa aqui nos comentários aqui qual cidade vocês acham que tem mais túneis do que o Rio de Janeiro. E esse vídeo é sobre isso, eu fiz um compilado, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, que ficou muito grande, ficou 40 minutos, então eu dividi em duas partes dos túneis aqui do Rio de Janeiro, então vocês vão poder conhecer alguma dessas estruturas aqui. Os túneis daqui por anos ficaram muito largados, a verdade é essa, eram escuros, não tinha pintura, então como reformaram recentemente, dá para fazer um vídeo legal, os túneis ficaram legais, a iluminação, então vocês vão poder ver. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu pego muito passageiro que vem e sai do aeroporto e eu levo para a Zona Sul e acabo passando por alguns túneis daqui do Rio de Janeiro, né? E a galera acha legal porque é uma estrutura que não é só um túnel, né? Ele corta os morros, tem toda uma vegetação em volta, é legal, tem alguns túneis, a saída do túnel, por exemplo, do túnel Rebouças, quando a gente sai, já sai na lagoa, a paisagem é bonita, o da Barra também é, a gente passa por cima de um elevado, que dá para ver uma parte do mar, então vocês vão gostar do vídeo, tá? Então eu dividi em duas partes, essa vai ser a primeira parte, futuramente eu vou lançar a segunda com os outros túneis que faltam. E outra coisa também que eu gostaria de falar, galera, está rolando uma enquete aqui no canal que a gente está chegando a mil inscritos, então eu conto com cada um de vocês para se inscreverem e poder votar lá na enquete, por quê? O que acontece? Vocês votando lá, o vídeo de comemorativo, são três lugares que eu botei, tá? São Lourenço, Petrópolis e Nossa Senhora de Aparecida. Vocês votando, eu vou fazer esse vídeo sobre esse lugar que vocês escolheram, um desses três, e vou fazer um vídeo, algumas coisas interessantes desses lugares, vou andar pelas ruas, que é o core aqui do canal, né? Vou andar de carro lá pela cidade, mas vou fazer um conteúdo além, vou mostrar para vocês coisas que a gente pode fazer nesse lugar, nesses lugares, tá? Então vai lá, eu vou deixar aqui o linkzinho para você clicar, você vai ser direcionado direto para a enquete, ou vai aqui nos comentários, vai ter um link fixado embaixo nos comentários, você clica lá, ele vai direcionar direto para a enquete e você vota nessa enquete aí, beleza? Deixa o like, se inscrevam e ativa o sininho, tá? Assim o algoritmo entende que o canal presta um bom serviço, um vídeo de qualidade, eu sempre procuro fazer com a imagem mais límpida possível, né? Para vocês poderem ver, né? As ruas aqui do Rio de Janeiro, porque às vezes a gente da câmera não consegue mostrar a realidade do que a gente está vendo, né? Mas eu tento fazer o possível. Então eu conto com cada um de vocês, beleza? Galera, fique com o vídeo, espero que vocês gostem, até o próximo vídeo. Valeu galera, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste Just all the highs and the lows, know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.